...o amigo Jair do Tapenha, e não estou entendendo a perseguição dele ao Celso, do secretário de esporte ao Jair do Tapenha. Ele me disse, próximo a caixa econômica aqui, pela segunda vez, hoje eu tenho testemunho, não vou falar o nome do testemunho porque ele pode querer ir atrás da pessoa, estava perto e falou para mim o seguinte, que Jair do Tapenha não é o presidente do Tapenha da Liga de Bom Jesus e Teu Amorã. Isso aí foi falado do secretário de esporte pela segunda vez. Mas eu, de novo, lá naquele famoso burro, fazendo as pesquisas, eu vi Jair do Tapenha que você é sim o presidente da Liga. Portanto, amanhã, você, segundo a informação lá do nosso grupo, o nosso amigo que não deixa mentir, falou para mim que amanhã você estará no Rio de Janeiro para votar e escolher o presidente da Federação Esportiva do Estado do Rio de Janeiro. O secretário do lado? Eu acho que o secretário de esporte não vai dar um fôlego invitado porque ele não é presidente. E lá estarão juntos, o vereador Celso, volta aí, o presidente do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e de mais clubes. Em nossa região. Colegas vereadores, apenas quatro líderes das treze terão o direito a votar. Lá de Mouraé, Miracema, Natividade e Bom Jesus do Ita-Bacoada. Com o nosso amigo e companheiro Jair do Tapenha. Aí eu pergunto ao secretário, não estou entendendo o secretário do Rio. Se ele não é o presidente, por que então não vai votar para ele eleger o presidente da federação? Queria dizer para você, Jair, e te parabenizar pela sua competência em que poderia, inclusive, estar lá no lugar do secretário de esporte. Porque você tem uma história no esporte de Vanda Cruz, você conhece esse esporte, ao contrário do secretário que, mal ou bem, passou nessa casa e começa um pouquinho daqui. Mas o esporte, infelizmente, ele está totalmente fora. Parabenizar também pela excelente matéria que você colocou no seu blog sobre a fazenda lá do Sacadento, a fazenda histórica, aonde passaram por lá, que é onde ela tem ali no passado, vários escravos, fazendeiros. Obrigado.